Oi gente, hoje é dia 1º e amanhã é meu aniversário, então eu decidi vlogar o dia de hoje Não sei se eu vou conseguir vlogar ainda porque eu gravei um vídeo de comprinhas agora E eu não tô conseguindo postar ele no YouTube, então ele 17 minutos de vídeo, sabe? Tô ocupando meu armazenamento inteiro, eita que eu tava com a mão aqui Então não sei se eu vou conseguir vlogar porque eu não tô conseguindo gravar vídeo nem tirar foto Porque tá dando armazenamento cheio, mas eu vou muito tentar gravar pra vocês Vou mostrar rapidinho os bloquinhos que eu mostrei no vídeo de comprinhas Que eu ia colar as imagenzinhas como ficou, gente, ficou muito fofinho Só pra mostrar mesmo, porque eu falei que ia colar e mostrar como ficou Eu colhei esse papel rosa aqui e esse daqui, ficou muito fofinho É quase meia-noite, são 11 e pouco e eu tô assistindo um filme aqui na Globo Por isso tá esse barulho, e eu tô só esperando chegar meia-noite mesmo Só liguei a televisão pra correr o escudo de eu dormir, né, que nem eu fiz ano passado Pra dormir e estraguei Gente, meia-noite Tô me sentindo muito solitária gravando esse vídeo aqui sozinha Meia-noite Ah, de nove anos Vamos contar parabéns pra mim Parabéns Não é muita solitária, Léo Meia-noite e dez E eu tô aqui comemorando meu aniversário Se eu não quer amanhã, eu tenho que acordar Cinco horas da manhã, porque seis horas é que tá indo pra faculdade Hum, que preguiça E aqui minha comemoração do aniversário Sim, TV Espero que eu venha ser um dia muito legal, gente Eu já tô ficando com sono, de verdade Eu já tenho que dormir Como eu queria que o aniversário fosse na série Tá tudo escuro Meu namorado me mandou uma mensagem agora Ele disse que tá vindo aqui me buscar Porque ele fez um bolo pra mim, algo assim Ele tava fazendo um bolo, então eu tenho que trocar de roupa rapidão E, gente, sério Tô pensando como é que eu vou conseguir acordar às cinco horas da manhã Então eu vou vestir uma roupa aqui E eu já falo com vocês Eu já, Carol Eu não quero nem ler, você reviria O que mais? I love you, baby Para, mulher Viu a minha cara? Tá doida Eu tô louco Eu te amo muito Que você seja muito feliz E que você não morra nunca Nossa Faz lindo também, parabéns Obrigada, velho Você mesmo, tá Dani, 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 Dani Ó, você Ó, Dani fez o bolo Pra você E você não morra não, ela precisa Já são duas horas da manhã E amanhã tem que ficar assim Eu tô com sono de amanhã Só de pensar Mas é isso aí, gente É meu aniversário Lógico, já ainda é meu aniversário E é duas horas da manhã E amanhã eu tenho faculdade bem cedinho Então eu tenho que dormir logo Tô gravando Não sei nem se eu tenho coragem Liberar esse vlog Tipo, essa cara aqui, sabe Ninguém é obrigado a ver isso aqui não, gente Gente, a gente tá quase Vou me desculpa Eu tô com medo Eu tô com medo E não tenho medo Ele entra de todo Eu tô com medo Eu tô com medo Ele entra de todo E eu tô com medo Eu tô com medo É verdade, eu tenho essa cara, né? Cara, a gente ainda sonhou muito como é de cima. Mas já tive que acordar e agora vou terminar de armar. Já, já. Porque uns 7 minutos eu já tenho que estar indo para a faculdade. É a questão dela. Olha assim o rujo. Eu vou ter que ser tão bonita em pé. Principalmente isso também, quando é de estádio, essas coisas assim. Tem que ter identificação, né? Gente, eu saí um pouco de perto da galera para ter coragem de gravar. Porque eu tenho muita vergonha, sabe? Eu fui pedir comida, estou esperando chegar. E o vlog de hoje está um pouco muito cagado, sabe? Mas enfim, gente, é isso aí. Gente, já são 6 horas isso. Estou sem... Desde aquela hora sem gravar isso, gente. Isso mesmo. Sou uma ótima vlogger. Meus vlogs são ótimos. Sério, gente. Que desastre é esse. Sonhando os vlogs. Sim, gente, mas eu tenho um motivo, sabe? O vídeo de ontem, como eu falei, hoje quando eu acordei, deu muito problema para ser postado. E como ele tinha 17 minutos e ficou no meu celular, gente, esse vídeo lotou meu celular, sabe? Eu tive que apagar um monte de aplicativo e eu não conseguia nem tirar foto, nem gravar vídeo. Então por isso que não tinha como gravar direto lá na faculdade, sabe? Porque eu só poderia apagar o vídeo quando eu chegasse em casa e eu visse que realmente o vídeo foi enviado, assisti, conferi tudo certinho. Então foi mais por isso. Agora são 6 horas e eu estou de cabelo molhado, acabei de tomar banho, porque meus pais estão vindo do interior e a gente vai para uma pizzaria, comer alguma coisa, sei lá, sair para comer. E aí eu vou mostrar um pouquinho onde eu me arrumando, né? para vocês, para não ficar tão chato assim esse vlog. Horrível, foi o aniversário mais estudioso da vida. Não, gente, não foi, foi legal, né? Eu não mostrei também direito, gente, quando eu cheguei lá na casa do meu namorado meia-noite, porque tipo, era surpresa, eu tinha que dar atenção às pessoas, sabe? E eu não acho que ficaria tão legal ficar com a câmera, filmando a galera e tal, entendeu? Enfim, vou mostrar um pouquinho mais agora da noite para vocês, eu espero que vocês gostem de acompanhar. Não sei se o calor é esse, não, sério. Comecei a secar o cabelo agora, gente, mas está muito calor, sabe? Estou pingando, já acabei de sair do banheiro. Então vou deixar agora secar um pouco natural, sei lá, talvez eu me arrependa, talvez. Mas sei lá, vou tentar escolher a roupa agora. Não sei ainda. São seis e vinte já e vou começar a me arrumar agora, né? Sabe? E eu vou fazer uma maquiagem o mais leve possível, sabe? Aquela cara tipo, nossa, já acordei assim e sou assim. Viva assim, sabe? Linda e perfeita. Talvez nem tão linda e tão perfeita, mas... Enfim, então vou passar só uma base. Não sei ainda se eu passo com o dedo, se eu passo com o pisar. Acho que vou passar com o dedo mesmo para ficar mais sutil ainda, sabe? Não sei se vocês são assim também. Eu tenho muita vergonha de gravar vlogs, sabe? Se eu estou aqui sozinha em casa, sabe? Eu, a câmera, a câmera... Eu não tenho vergonha, gente. Agora, para pegar assim no meio da galera, tipo... Gente, eu morro de vergonha, sério. Juro, eu até ia gravar hoje com minhas amigas lá na faculdade, sabe? Alguma coisinha, sabe? Mas eu fiquei morrendo de vergonha, sério, gente. Juro, eu morro de vergonha. Tenho muita vergonha mesmo. Eu não sei, sabe gente? Gravar assim. Eu espero que um dia essa vergonha passe. Eu espero que eu libere esse vlog, sei lá. Eu tenho muita vergonha de... Tipo, vocês percebem que a maioria dos vídeos do meu canal eu não apareço, sabe? DIY mesmo. Eu não mostro fazendo. Eu não mostro, sabe? Tenho muita vergonha de vergonha. Eu vou vergonha. Eu não sei vocês, mas eu sempre erro no blush, sério. Eu sempre saio, parecendo que eu ando assistindo a nada e eu tenho muito medo de aplicar blush. Sério, gente, morro de medo. Se Deus quiser. Mas também, gente, eu sou muito branquinha, sabe? Eu acho que é até por isso que eu sempre erro no blush. Porque eu sou muito branca, sabe? E aí qualquer coisa em mim fica tipo... Talvez eu já tenha errado, sabe? Pra completar essa luz do meu quarto não ajuda muito. Então eu passo achando que não tá mostrando nada. E quando eu chego, tá tipo... Eu acho que tá tipo... Tipo, né, gente? O que vocês acham? Não sei. Gente, já vesti a roupa. Eu já tento mostrar o lookzinho melhor pra vocês. Eu não sei se vocês sofrem, porque eu não sei se vocês conseguem mostrar. Eu não consigo fechar a minha roupa, sério, gente. Já não sei o que eu faço. Já fiz contorcionismo e eu não consigo fechar. Tô terminando de arrumar, ainda falta o batom e eu tenho que dar um jeito desse cabelo, gente, que tá horrível. Mas eu não sei. Ainda não sei se minha mãe tá chegando, mas eu já tô logo pronta, sabe? E eu tô muito animada. Gente, eu não sei vocês, mas eu fico muito animada com o aniversário, sério. Meu namorado fica tipo... Aniversário, você já tem 19 anos, amiga. Cresça e tal. Gente, eu ainda não me preparei psicologicamente pra falar 19 já, sabe? Meu Deus, eu tô ficando velha. Então é isso, gente. Tô terminada de me arrumar pra se minha mãe chegar. E, meu Deus do céu, vai me arrumando. Queridinha. Vai ter tempo. Vai ter tão rápido, correndo. E eu liguei agora pra minha mãe. Ela tá no interior ainda, então vai demorar mais ou menos... Uma hora e pouquinho pra eu chegar, então... Vamos comer um pouquinho a televisão pra eu esperar o tempo passar. E é isso aí. De meia, gente. Começou a chover agora. Ah, eu tô muito chateada que tá chovendo. Espero que pare de chover. A mãe ainda nem chegou. Deixa eu desligar esse ventilador aqui. E eu já tô chateada de novo, porque o celular já tá dando aquele tic-tic. Não pode gravar nem tirar foto. Então eu tô com muito medo de sair e chegar lá e não conseguir filmar nada. Mas é assim mesmo, né, gente? Então eu vou passar batom agora, vou terminar de me arrumar. Porque aí meu namorado vai me buscar e a gente vai se encontrar lá. Porque a minha mãe vai se atrasar um pouquinho. Já coloquei batom, já tô pronta. Esse aqui é meu look. Não sei se eu vou conseguir mostrar direito pra vocês. Eu vi que tinha aquela blusinha mesmo. Esse sortinho, que eu já fiz o sortinho atrás da sainha. E eu tô de rasteirinha. Meu namorado chegou agora, gente. Meu namorado chegou agora pra vir me buscar. E eu vou ter que pegar uma bolsa e eu tenho que descer já. E a gente vai passar na casa da minha tia. Assim, gente, vai andando. A gente vai passar na casa da minha tia pra pegar ela e minha prima. E minha mãe ainda não chegou, sabe? Espero que ela não chegue, tipo, meia-noite. Já tem acabado o aniversário. Mas... Meu Deus, cadê o almoço? Eu não queria ir com essa. Cadê o almoço, senhor? Gente, olha isso aqui. Dá pra achar alguma coisa que não dá, né? Mãe, não assiste esse vídeo. Não tava assim, mãe. É vontade. Tadinho, ele tava esperando, gente. Antes de ligar aqui rapidinho, eu vou descer. Só que vai ficando em casa. Quem também, assim, sabe? Bagunça tudo. Gente, assim, eles tudo bagunçado. Vou mostrar melhorzinho, gente, o look, como ficou. Gente, vocês também tão assim? Eu tô indo agora. Eu tô, tipo, pensando. Meu Deus, se chega tarde, eu vou ter que comprar cedo. Sério. Sofre demais. Acaba logo faculdade. Vem logo mega cena. Quero ser rica, senhoras e senhores. Ai, gente, é isso. Isso é uma propietaria. Tô muito molhado. Teira. Adeus maquiagem. Não, não, não. Tadinho, que a roupa ainda tá aberta. Deve estar pensando que eu sou louca. Não sei se falar, que eu me molhei toda e eu tô tendo que subir de novo. Meu namorado mandou pegar a vela. Acho que minha mãe trouxe bolo pra mim. Gente, tô toda molhada. A pessoa seca o cabelo, quer molhar. A pessoa faz maquiagem. E aí, olha, gente, a vida. Eu sei que a linda. Me deu pra mostrar todo mundo bonitinho. Eu tô descorrendo, mas... É a vida, né, gente? Respira, finge que nada aconteceu. Assim, um momentinho. Ai, ai, quem vê assim, até pensa, né? Que estranho que você. Não dá nem pra chegar, tá tudo preto. Que brega. Pensei, eu vim aqui andando sozinha. Tem que morar aqui. Choro. É, né? Não tem ideia. Foi passando ao carro. Obrigada. Você gostou da sua decoração de princesa? Você gostou da sua decoração de princesa? Eu vou do teu carro. Eu vou do teu carro. Eu vou do teu carro. Eu vou do meu carro. Não, não, não. Não, não. Você percebe? É, eu vou do meu carro. É, eu vou do teu carro. Beleza? Tem até coroa Ah, coloque! Já coloquei a coroinha Não dá nem pra ver uma coisa perfeita Que lindo Eu vou entregar Eu fiz te enganar Sei que eu descobri isso Como você organizou isso? Nossa Senhora, deixa logo Que lindo Vem, pra céu, voce Vem, pra cá Vem, pra cá Felicidade Que unão Com deus Parabéns pra vocês Vem, pra cá 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 Vamos, 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 vamos Não dá pra ouvir nada Oi, gente! Gente, cheguei agora Fizeram a faixa surpresa Tô aqui cheia de presente E eu perdi a chave de casa Socorro! Eu tô presa E eu quero entrar Já tá tarde Amanhã eu tenho que acordar às 5 horas Pra ir pra universidade Eu tô aqui Lá no escuro agora E eu perdi a chave, gente E agora, socorro Senhor, e agora? E agora? Perdi a chave, sério Tô perdida pra fora de casa agora Eu não sei no mundo Eu não tenho essa chave Eu não sei se cair da bolsa Eu não sei se cair em algum lugar Já são quase meia-noite Eu preciso acordar às 5 E eu não sei onde tá a chave Ai, meu Deus Gente, sério Tinha perdido no dia do aniversário assim Isso não seria mesmo Mas você tem que ir no carro Pra olhar e acontecer Chovendo Aí você tem que ir no carro Tomando chuva Ai, meu Deus 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 Gente, tá muita chuva E agora? A culpa foi minha De achar que o vlog seria Desanimado, gente Ai A gente perde Ai A gente perde a chave A triste fim Consegui pegar a voz da chuva agora Fui agora no carro E a chave não está no carro E já estou ficando um pouco desesperada Porque só tem essa cópia da chave de casa E o que é que eu vou fazer, gente? Minhas coisas todas da faculdade Estão todas lá dentro de casa Estou sem nada E agora? Preciso achar essa chave Gente, nem achei Tive que voltar para a casa do meu namorado Que eu não sei onde está a chave ainda E eu estou sem nada da faculdade Amanhã não sei o que eu vou fazer ainda Acho melhor finalizar o vlog Antes que aconteça mais alguma coisa, né? Porque que azar foi esse, amiga De perder essa chave Quase uma hora da manhã Eu sei aqui no carro Gente, não está Já rodei o carro todo atrás Já fui na portaria Já fui em todos os lugares Eu não achei Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vlog Da minha festa de surpresa Não deu para filmar direito Mas espero que vocês tenham entendido Um pouquinho, sabe? Então é isso, gente Um beijo Obrigada por me acompanhar hoje Tchau A gente veio aqui aparecer aqui Só para finalizar mesmo esse vlog, sabe? São 5 horas da tarde do dia 3 já A gente só veio resolver agora a porta Desde as 2 da tarde Que a gente está tentando abrir Veio o chaveiro, não conseguiu Veio outro Aí o outro conseguiu Mesmo assim furando a porta, sabe? Com a furadeira Aí ele teve que levar o miolinho E a chave nova só fica pronta amanhã Então vou ter que dormir de porta aberta Não sei se dá para ver aqui Que está sem nada, vazio E é isso aí, gente Pessoinha que fez o meu buraquinho de vudu Deu certo Você conseguiu Já fez esse alvoroço aí na minha vida Pode parar Pode guardar o bonequinho Não usa mais o bonequinho Por favor Não me faz sofrer assim, sabe? Tá bom Deixa a paz agora Por favor Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vlog Que não tenha ficado tão enorme assim Que eu sei que ficou Um beijo e até a próxima